A principal temática abordada pelos presidentes dos cinco países, nos discursos que eles fizeram aqui para encerrar esse fórum empresarial, foi justamente o potencial, o imenso potencial que as economias internas desses países oferecem umas às outras. A envergadura dessas economias, inclusive, foi citada pelo presidente da Índia. O presidente da China, Xi Jinping, lembrou que o mundo vem enfrentando um desafio com relação ao comércio e aos negócios globais em razão do crescimento do protecionismo. E o presidente da Rússia lembrou que a gente vai entrar no segundo ano de recessão global. E todos eles conclamaram os empresários que estavam aqui presentes hoje a darem respostas a isso, investindo, aumentando o investimento, principalmente no desenvolvimento dos países do BRICS. Outro ponto que foi bastante levantado aqui pelos cinco presidentes foram as reformas que eles vêm fazendo internamente nas suas economias para justamente melhorar o ambiente de negócios para esses empresários. Com o presidente Jair Bolsonaro não foi diferente, ele lembrou as reformas que vêm fazendo no Brasil, disse que o país tem ainda um longo caminho a percorrer, mas que é hoje um país mais aberto ao comércio global do que nunca. Veja o que ele disse. O Brasil ainda tem um caminho a percorrer. Novas reformas se apresentam para nós, para que nós possamos ter a certeza de que o ambiente de negócios no Brasil cada vez se torne mais atrativo.